Olá, esse curso é endereçado a iniciantes do software Blender versão 2.8, que é grátis e cujo download pode ser feito no próprio site do Blender. Veja o link nos recursos. Se você é mais que iniciante e precisa conhecer o layout do Blender, vá até o meu canal antes de iniciar o curso e assiste o playlist de 11 vídeos, que vai ajudá-lo a compreender melhor o software. O link está nos recursos também. Veja lá. A continuação desse curso também está na plataforma Udemy. Nesse curso que faremos juntos, você vai aprender a construir móveis, tapete, para decorar uma sala, colocar material, texturas e um pouco sobre iluminação. E eu vou sempre lembrar você de guardar seus objetos em uma biblioteca para serem novamente aproveitados, otimizando assim quaisquer projetos que venha a desenvolver. A relação das ferramentas abordadas está descrita nos vídeos e o foco do curso é sobre a funcionalidade de cada uma, o que dá a você a possibilidade ampla de aplicações. O curso é focado em ferramentas que estão sendo aperfeiçoadas no Blender desde versões anteriores, que ou permanecem com o mesmo funcionamento ou foram aprimoradas e apresentam funcionamento muito parecido agora no 2.8. Há também a apresentação de add-ons, que facilitam o trabalho, economizando seu tempo, desde objetos prontos até a simplificação na modelagem de muitos objetos, modificadores e vários outros mecanismos, que sempre lhe oferecem a possibilidade de objetos bem feitos e com qualidade. O Blender pode ser adotado por você com a finalidade de ser um hobby ou mesmo de desenvolver uma profissão no futuro, visto que o software já tem sido empregado bastante na indústria do cinema, como desenhos, efeitos especiais, propagandas e muitos outros. Há um amplo mercado se desenvolvendo usando o Blender. Portanto, aproveite, use seu potencial de aprendizado para, mesmo já tendo outra profissão, desenvolver mais conhecimento no mundo 3D. E como sempre, se tiver dúvidas, entre em contato comigo para trocarmos informações. E mãos à obra!